É isso aí pessoal, estamos voltando aqui com mais um vídeo no canal E bom, pra voltar depois daquela viagem que eu fiz para os Estados Unidos, né, com tudo O que eu tô fazendo com essa camiseta? Pera aí, rapidão Ah, garoto, agora sim, agora eu tô com a minha camiseta aqui que eu comprei lá no T-Rex Inclusive, se você não sabe do que tá falando, estão os links dos dois vídeos na descrição Que são os vlogs que eu fiz na minha viagem nos Estados Unidos com imagens de lá Acesse aí os links que vocês vão se ligar, vão entender do que eu tô falando E bom, pra voltar eu resolvi começar com essa gameplay aqui Que é desse jogo aqui que vocês gostam muito, Primal Carnage Extinction Que eu tinha que voltar logo com esse jogo, né? Mas antes eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês Primeiro vocês perceberam que eu estou usando uma câmera nova pra minha facecam E essa câmera, vocês puderam perceber que ela é mil, mil vezes melhor do que a webcam do meu computador Só que tem um porém Eu não sei o quanto essa câmera consegue gravar por causa da memória dela Porque eu ainda não fiz nenhum teste com ela Então, além de preparar ela, eu já preparei aqui a webcam do computador Porque se ela, por acaso, parar de gravar no meio do vídeo Eu já tenho a webcam do computador aqui pronta Então é por isso que vocês podem perceber que eu não vou ficar olhando muito pra essa câmera Eu vou olhar mais pra cá, ok? Agora, vamos parar de enrolação e vamos começar esse jogo Quando eu achar um servidor, eu volto Tá, eu consegui entrar aqui no servidor É, eu entrei aqui no servidor e... Não sei do que é que eu vou jogar Não sei se dá pra jogar de dinossauro, né? É muito legal jogar de dinossauro Eu prefiro Olha só, tem dois caras aqui Com certeza eles devem estar esperando pra poder jogar de dinossauro também Tem humanos o suficiente pra poder jogar de dinossauro Como não dá pra jogar de dinossauro ainda Eu vou de humano mesmo Eu não tô conseguindo escolher o comando Como assim? Tá, vai de cinquista Às vezes dá esses bugs Eu não sei se é bug mesmo Mas... Tanto faz, né? Vamos jogar aqui de boa Caramba, tem muito dinossauro aqui O problema parece que aqui não tem nenhum humano Então eu não vou querer me meter com eles agora Ai, caramba Aí, já me acharam Sabia Ai, ai Bom, tem mais humanos pra cá Então é melhor a gente ficar perto deles Pra garantir a nossa sobrevivência Caramba Tiro horrível, velho Olha pra isso Ele não tá atirando na hora Como assim? Vocês poderam ver que tá dando umas travadas, né? Eu vou explicar pra vocês o que é justamente essas travadas Vou resumir em uma palavra Internet Bom, vocês poderam ver que a gente tá começando bem, né? Só espero que a net melhore, pelo menos Hoje tá até melhor Ai Ai Caramba, cara Acerta o tiro Não deixa eu morrer, não Ai Nossa, você tá mal aí na rede Valeu, hein? Palmas pra esse cara Palmas Ele merece Vou até trocar de classe Vou tentar de comando Agora, boa Consegui Ah Isso me lembra uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Vocês estão vendo agora que a metralhada Dora do comando tá vermelha, né? Bom Caramba Nossa, eu aqui falando Dei bobeira e deixei meu colega morrer Mas ok Aquela travada básica E aquela morte assim que não pode faltar Aqui por enquanto eu acho que eu vou estar seguro Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui Bom Lembra que eu comprei aquele pacote de skins, né? Se vocês puderem ver O pacote de skins Ele serve também pro Primal Carnage Extinction Tá vendo? Essas três skins foram do pacote que eu comprei Essas duas aqui já eram do próprio jogo Esse Tiger Hex é um skin Que eu não comprei nem a do jogo Eu desbloqueei ela Porque como eu disse pra vocês aqui no Primal Carnage Extinction Você desbloqueia algumas skins e alguns acessórios Em vez de comprar que nem no primeiro Mas se vocês forem ver As skins dos outros jogos também estão aqui Tanto no Velociraptor E qualquer espécie de dinossauro aí Que tiver Esse Dark Classic Nova Raptor E esse Default Nova Raptor Já são do jogo Eu não liberei Eu só liberei mesmo o Tiger Hex E pros humanos Eu liberei Essa Metralhadora Red Spider AR Que seria rifle de assalto em inglês Será que a gente consegue trocar de time aqui? Conseguimos Vamos ver se a gente consegue fazer um aqui ou agora Aí conseguimos Viu? É só querer É isso que eu sempre falo Basta querer Que você consegue Vamos tentar Aí ó Eu queria matar esse Pyro Consegui Viu? Siga uma filosofia Que eu acabei de ensinar pra vocês Vamos querer matar esse cara aqui Vamos esperar que a internet E a nossa estamina também queira Eu não queria Pular É sério isso? É sério isso que eu Eu pulei Eu encostei no cara E eu não estrangulei ele Tá A internet pelo menos Deu uma boa melhorada Né? Ah Não conseguiu pular em cima Garotinho Ainda caiu lá embaixo Olha o Spinosaur aí De Protetor de orelhas Isso foi do Natal Se não me engano Vamos tentar observar Pelo lado bom A internet não está atrapalhando O que é que esse Trapper Está olhando? O que é que você está olhando Cara? Você está aí parado Sem fazer nada Tá Acabei de ouvir ali Que a câmera Parou de gravar E o jogo acabou O time azul venceu E eu por acaso Estou do time azul Estou ouvindo um barulho De Rappers andando Aí Comecei Já fiz minha primeira Kill E comecei Progresso de duas conquistas Na verdade Só uma Desapareceu duas Ai Fiquei tagarelando Não vi que tinha Um Carnotauro Vindo minha Pela E um Spinosaur Dizendo me dervorar Só que a cabeça dele Passou do meu lado Ele não me acertou Esse rumo Começamos bem Já fizemos um aqui Começamos bem Garoto Esse jogo é muito doido Muito doido Eu que estou doido Aqui Vou matar todo mundo Auxilio Matar galera Aqui Ah Ali em cima Nossa Eu não sabia Dessa manhã Ah Ele está tentando Cuspir em mim Ah Você acha que eu não estou ligado Não filho Você acha que eu não estou ligado Aqui ele O meu tiro está excelente Que isso Ele voltou lá para cima O gol de lhe campera Bastante Vai Mostra a carinha aí Vai Vai aparece Eu estou tentando Te dar um tiro Vai Você sabe disso Isso Fica aí Fica aí Garoto Boa Nossa Nessa aqui A gente melhorou Ah não Foi só falar É sério que Nossa A gente melhorou Bastante Galera aqui Querendo entrar No Prime No Carnage Também No Prime No Carnage Morri Opa Passa direto aí Raptor Valeu Raptor Está achando que é o que Um passarinho Para ficar voando Aí foi o passe Melhor sair daqui Olha isso Já virei alvo De tudo que é dinossauro Nesse planeta Boa Consegui matar ele E ainda salvei meu colega O que é isso O que foi que eu joguei Eu joguei o Flerno Mas por que o Flerno está aceso Foi isso que eu joguei Ainda não aprendi A jogar o Fler Achei que era em F Provavelmente é Mas Não sei porque Para mim Ele não acendeu Se alguém sabe aí Dá uma força Tá Nos comentários Eu já chamei a atenção Do bicho O bicho estava Tão de boa Assim Ah Acabei de spawnar Vou procurar a gente aqui Para eu matar Opa Estou me dando tiro Acho que eu vou para cima dele Justamente Não era bem isso que eu queria Ah não Caramba quanto dinossauro Chamaram o Jurassic Park todo Para vir me matar aqui Matei Roubei aqui do cara Caramba Me carrega junto Vem para cima Vem Vem para cima Vai Vai fazer o que agora Não vai poder fazer nada Você se achar pelão Mas agora não vai poder fazer Nada Garoto O dinossauro O dinossauro está vindo abaixado Ele acha que ninguém vai ver ele Ah estou abaixado Estou invisível Como eu estou jogando Há muito tempo De humano Vamos mudar Para dinossauros Poderia mudar Para algo Dinossauro Tipo dinossauro rex O problema é que Tem muito cara Escondido Dessa casinha E não seria muito útil O dinossauro mais útil Para esse tipo de coisa Seria o carnotauro Porque dá para entrar Na casa rápido E dar dano Em várias pessoas Quase que simultaneamente Aí ó Double kill Está vendo o que eu falei? Você tem que pensar antes Onde você vai atacar E como Ai caramba Só não vale ficar enganchado assim Mais uma kill Eu estou pegando os restos De kill tudo Porque os caras Dão dano nos caras Aí ó Eu venho Quando a vida dele já está baixa E pronto Faço a kill Aí ó Praticamente limpei Aqui a área Bom Dei assistir na morte Esse aí A vida ficou baixa Ficou Mas isso a gente resolve rápido Porque os humanos Eles estão espalhados pelo mapa Não estão concentrados Em um lugar só Podendo nos matar rapidamente Todos juntos Aí a gente vem aqui Pronto Recupera a vida Opa Tem um humano ali Mas ele é só um Eu tenho coleguinhas Aqui comigo A gente pode acabar com ele Fácil Seu tiro Não me acertou Ah Mas esse é acertou Então deixa quieto Tô de 10 barra 17 Mas pelo menos Tô melhor do que tava antes Bem melhor E com mais kills Aí Double kill É só você Ir passando assim rápido Ó Essa é a manha Vá passando rápido Rápido aqui Pelos lugares Pronto Aí você faz kill Ó Fiz assiste agora Olha eu tô em terceiro lugar Aí Mais uma kill Aí Mais uma kill Tá Então Tô com 17 Barra 21 Vai Tenta me prender Vai Eu tenho um amigo Spinosaur aí Que não tá nem aí Fata Eu tá tentando Te matar Mas ele ia me vingar De qualquer jeito Ah não Ah não Tenta me prender Tenta me prender Tenta me prender Tenta me prender Tenta me prender